Ainda na rodovia MG 050, mas em Pimenta, um motorista de caminhão de 40 anos foi preso e 68 comprimidos de nobésio, popularmente conhecido como ribite, foram apreendidos. Na manhã desta quarta-feira, isso aconteceu na manhã desta quarta-feira. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, durante a operação de fiscalização de trânsito, os militares viram que o condutor do caminhão parou na pista. De imediato, os militares fizeram a abordagem ao motorista, que disse que tinha ocorrido uma pane elétrica no veículo. Mas durante as buscas, os militares encontraram na cabine do caminhão uma sacola plástica contendo 68 comprimidos de nobésio, que é utilizado como inibidor de sono. Com isso, o homem foi preso e levado à delegacia, juntamente com o material apreendido. O caminhão também foi apreendido.